Salmo 126 Deus é louvado, porque retirou do cativeiro o seu povo. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a céu, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações, grandes coisas fez o Senhor a esses. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Faz-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará, sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos.